Música Olá, começa agora então mais um TV Campus especial e no programa de hoje nós vamos conversar com um músico, vamos falar de música e também da trajetória de um dos músicos que é egresso da UFSM, o Gustavo Assis Brasil. Olá Gustavo. Olá Nathalie. Bom, o Gustavo está passando uma temporada aqui em Santa Maria, ele está no exterior e a gente vai falar um pouquinho sobre essa trajetória dele que vai além do país, do Brasil, de Santa Maria, enfim, pelo mundo afora. Bom Gustavo, tu és então um aluno formado pela UFSM, filho de cineasta, filho de artista plástica, enfim, tem um pouquinho da arte, nas vezes a arte familiar, né? Gostaria que tu falasse um pouquinho como é que começou então essa paixão pela música, enfim, a tua trajetória lá na década de 90. Algumas coisas que eu posso lembrar é que meu pai me largou na casa de um professor, né? E disse assim, ó, ensina meu filho a retotalitar e eu já tinha aquela... Eu acho que ele desconfiou que era uma coisa que eu gostava bastante. Então eu comecei a estudar, eu acho que isso eu tinha uns... Não lembro, certo. Talvez uns 13 anos, assim, 12, 13 anos. Aí eu gostava, né? De dedilhar um pouquinho, assim, aprender uns acordes aqui e ali. E meu pai também tocava às vezes, então ele sempre deu uma incentivada. Mas aqui em casa foi super natural, porque minha mãe estava sempre pintando, meu pai sempre envolvido com criação. Então foi uma coisa super natural, assim, eu não me via fazendo outra coisa. Eu chegava da escola, que eu estava de manhã, ia para um estúdiozinho, um quartinho que eu tinha ali atrás e ficava estudando, assim, me divertindo, né? Como se fosse um brinquedo, o instrumento, o violão, a guitarra, era como um brinquedo e ainda é, né? Então eu acho que desenvolveu essa paixão naturalmente. Certo. Bom, o Gustavo Assis Brasil é filho do Sérgio Assis Brasil, né? Diretor da TV Campus, também cineasta, enfim, reconhecido em todo o nosso estado, também em todo o país, né? Já fez vários filmes, teve uma trajetória de referência aqui em Santa Maria. E filho também da Ana Maria, né? Que é professora, foi professora na UFSM também de artes, formada em artes. Então por isso que a gente fala um pouquinho também dessa veia artística que o Gustavo tem na família também. Bom, Gustavo, então, começou com 13 anos, depois faculdade de música, então. Isso, é. Eu me lembro que perto do vestibular, eu até fiz cursinho, eu estava me preparando para fazer o donto. Porque, assim, fora aqui em casa, nossa família toda de... Ah, é médico, todos os irmãos da minha mãe ali, acho que a maioria é médico e tem avó, subsol, tem consultório. Então, na minha cabeça, eu tinha que ir para esse lado também, né? Então, o donto eu achava interessante. Até porque na época eu usava aparelho e sabia quanto pagava, né? Para aquele salarinho mensal que a gente dá para o ortodontista. Então, eu pensei, ah, mas de repente isso aqui é fácil de fazer, né? Vou... posso ter uns pacientes de manhã aqui fazer e de tarde, e à noite eu toco guitarra. Mas aí foi... não foi bem assim, né? Perto de fazer o vestibular, a minha mãe sentou comigo e disse, olha... São bem diferentes essas opções, né? Vamos ver se tu gosta de música mesmo, faz música, mas tem que sair daqui. Ela já dizia isso aí, tem que sair daqui. E... eu achei estranho por que sair daqui, mas aí eu entendi, né? Para... no meu caso, que eu gosto de uma música que seria muito difícil de eu sobreviver aqui só tocando ela. Jazz. Que é a música instrumental, né? Jazz. Coisa mais assim que, às vezes, o grande público não... Não sei se... não tem muita exposição, não tem... enfim, não tem muita paciência. Ou, às vezes, a mídia atrapalha um pouco, né? Você vai ver música, na verdade, não tem muita música. Você tem pessoas seminuas dançando, assim, então, querendo a música, sabe? Mas isso que dá dinheiro aqui no país, né? Então... lá também, isso é uma crise mundial, essa coisa da... da arte, né? A música como arte. Então... Moras hoje em Bosco, nos Estados Unidos. Isso, isso. Onde tu também dá aula, né? Do aula, sim. Nas universidades de lá, além de também percorrer o mundo aí com oficinas, enfim, né? O Gustavo tem uma trajetória internacional reconhecida, né? E a gente também gostaria de falar um pouco sobre isso. Mas vamos voltar lá pra faculdade, né? Começar, entrar assistindo na faculdade. Naquela fase já era guitarra. Como é que foi a adaptação na faculdade? A escolha por outros instrumentos também? Na verdade, Ana Keri, na faculdade aqui foi violão clássico. E... então foi quando eu aprendi a ler, né? A tirar um som melhor, a estudar repertório, né? Eu tive um professor maravilhoso, o Marcos Correia, agora acredito que ele esteja em Portugal. O que a gente fazia era... ele me dava repertório do Renascimento, Barroco, Romantismo, enfim. Eu estudei a literatura, né? Do violão e a guitarra era um instrumento muito novo. Sempre foi a minha paixão. Então, isso ajudou no desenvolvimento da... Obviamente, da minha técnica, da minha percepção musical. Tinha uma professora de percepção musical também, que era maravilhosa, assim. Que era Ligia Indruziak. Que faleceu alguns anos atrás, mas foi... Eu aprendi muito, assim. Então, quando eu fui pra lá, pros Estados Unidos, eu não vou dizer que eu não aprendi. Obviamente, eu peguei muita coisa lá, estudei com muita gente legal, mas eu fui forte. Eu peguei um conhecimento com eles aqui, que é a minha base. Então, a universidade aqui foi realmente importante, mas foi violão clássico. Tu foste pra lá em 2009? Não. Em 1999, eu fui... Acabaste a faculdade, foste direto pra lá. Fui fazer o mestrado, exato. Em qual universidade? Eu fui fazer o mestrado na Berkeley, que é em Boston mesmo. Que era uma universidade que... Só de música, né? Só de música, exato. Então, os caras que eu gostava foram pra lá. Os meus ídolos estudaram lá também, né? O melhor que na época eu gostava muito do Steve Vai, que era uma universidade virtuosa, que fazia um monte de coisa legal. Aí, eu disse... Por favor. Eu pensei em vários lugares. Fui a Los Angeles também, visitei a universidade que tinha lá. Aí, pensei em Miami, Nova York. Acabou que na Berkeley o hotel não tinha muito na cabeça. Será? Aí, eu fiz... Ganhei uma bolsa, fui pra lá e fiquei dois anos estudando. Então, até hoje, 15 anos em Boston. Hoje, tu também dá aula em outras universidades? Então, como tu falaste com isso? Na verdade, é uma escola. Ele é uma escola... Como se fosse aqui uma escola de segundo grau particular que tem lá. Mas ele é como se fosse uma preparação pra universidade. Porque nos Estados Unidos, se você vê que um jovem tem talento com 12 anos, aí já vai fazendo as... Eles já vão mais ou menos encaminhando. Não que não tenha que fazer outras matérias também, como, enfim, física, biologia, inglês, essas coisas assim. Mas eles dão um direcionamento e um apoio, principalmente nas escolas particulares, pra preparar pra carreira. Então, eu tenho vários alunos que saem de lá. Não são muitos, mas é um bom número. Digamos que a cada cinco, um vai sair e vai fazer música, né? Dois que estudam música. Então, eles vão pra universidades e... Enfim, o nome da escola é Cambridge School of Western, que é em Boston, próximo a Boston, né? E, às vezes, no verão, eu dou aula na escola que eu fiz o mestrado, que eles me chamaram... Acho que foi a primeira vez em 2005, se não me lembra. É. Daí, quando eu tô por lá, né? Quando é agosto, eu dou... É uma semana que eles têm só de guitarra. Então, traz um monte de guitarristas de todos... Todo o país, alguns do exterior, e vem um monte de alunos. Então, fico bem divertido, assim. Deixa eu te perguntar como é que é essa troca de conhecimento, porque além da especialização, né? Que foste pra lá, pra buscar essa especialização também, hoje tu ensinas a música, não é? Sim. Como é que é essa coisa de ensinar a música, é uma paixão? Tu te encontraste realmente nessa profissão também, né? Além de músico, também compartilhar. Sim, a questão da educação é super importante, porque foi importante pra mim, porque eu comecei a dar aula, como eu te falei, eu comecei a tocar ali pelos 12, 13, aos 14 anos eu já tava dando aula particular. Comecei a dar aula com colegas. Foi rápido pra aprender. Foi muito rápido. O começo foi, basicamente, eu aprendi algumas pouquinhas coisas que eu aprendia, eu já ensinava. Isso foi como uma engrenagem, porque os alunos começavam a me perguntar coisas que eu não sabia, eu ia lá e estudava durante a semana, então foi, na verdade, o estudo aprofundado foi autodidato. Obviamente, peguei na universidade, aprendi a letra, aprendi a parte histórica, tudo, mas a parte de tocar mesmo, de improvisar, foi autodidata. Foi escutando discos, tirando, imitando os guitarristas, foi tentando até imitar outros músicos, não só a guitarra. Como é que vai soar uma frase de trompete ou de saxofone na guitarra? Como que eu posso fazer aquele acorde de piano na guitarra? Então foi uma pesquisa, ainda é, eu estudo, desde aquela época, todos os dias ainda estudo. Então eu sou, eu não digo que eu sou um professor, eu sou um estudante profissional, porque eu dou aulas, mas sempre eu afirmo com os alunos, porque eles às vezes me perguntam coisas que eu, ou faz tempo que eu não toco, enfim, é muito interessante. E não é, eu não dou aula porque, enfim, não quero só viver de tocar na noite, ou coisa assim, eu gosto de dar aula, me faz estar sempre com a técnica em dia e com o conhecimento em dia também. Certo, bom, a gente pode ver então um pouquinho, a partir desse depoimento, né, por que que a trajetória do Gustavo é reconhecida, enfim, com quem a gente conversa na universidade também. Ah, o Gustavo vai estar aí, o Gustavo vai dar uma oficina, vamos lá, né, então o pessoal valoriza e sabe realmente, né, o talento que tu tens pra música. Espero que os nossos telespectadores possam conhecer um pouquinho mais do teu trabalho também, né, assistindo esse programa. Bom, Gustavo, vamos falar um pouquinho sobre técnica, enfim, é a guitarra, que tipo de guitarra, qual é a tua preferência, enfim, né. Vamos pra parte mais técnica, né, da música. É, na verdade, eu fiz a faculdade de violão, mas desde que eu comecei o negócio era a guitarra, eu gosto da guitarra, eu gosto do som da guitarra, amo o som do violão, mas até pelo lance de eu ter a mão pequena, não ter os dedos muito fortes, o meu lance é a guitarra elétrica, então, assim, já passei por várias, vendi muitas, comprei muitas, mas agora eu tô me acalmando um pouco com isso, né, que é quase que uma doença que a gente tem de estar sempre querendo uma coisa diferente, um som diferente, mas eu tenho usado, quando eu viajo, eu tenho usado guitarras, assim, mais compactas, né, essa aqui é uma guitarra que eu mandei fazer lá na Califórnia, ela é, como você pode ver, ela tem, não tem o corpo grande aqui, ela é open, inclusive, pra dar um som mais semiacústico, e aquela parte que seria da cabeça aqui, ela não tem, né, então eu afino aqui, é, isso é onde que tá sem cabeça, então eu tenho três dessas aqui, não dessas aqui, mas eu tenho mais outras duas que tiram uma, tem essa que eu gravei o DVD quando eu vim pra Santa Maria, ela tira como se fosse uma moldura, assim, sabe, então ela só tem essa parte do corpo, o lance bom dela é que dá pra viajar, tu entra no avião e não vê ninguém te incomodar, cabe direitinho no compartimento. Uma boa dica, então, pra quem quiser. Exato, não, essas guitarras são muito boas, essa aqui é a Carve, até não tem nada com a empresa, mas as outras que eu uso também são muito boas, que são feitas, elas são feitas em Oregon, que é um cara chamado Roscoe Wright, ele tem uma companhia, ele só faz guitarras de viagem, então é uma empresa chamada Solowat, tem na, o pessoal vai no Google lá, dá uma chave, é incrível o som das guitarras, então eu tô meio viciado nessas guitarrinhas sem cabeça, às vezes as pessoas acham meio estranho, sabe, que eu tô tocando assim, tipo, se é uma guitarra, eu digo, é uma guitarra, mas cadê a coisa de afinar? Eu digo, olha, eu consegui comprar, eu tô juntando dinheiro ainda pra comprar a cabeça, falta uma parte ainda, mas na verdade afina aqui, né, então, é comum aqui no Brasil essa guitarra? Não, não é comum, não é comum, não é comum, até porque, eu acho que fabricam, tem uma empresa que fabrica guitarras de viagem, mas é bem mais comum lá nos Estados Unidos e na Europa. Esse site que tu falaste, então, pra quem quiser, por exemplo, pesquisar, consegue comprar pelo site. Ah, com certeza. Um amigo vai pra lá, né, já pode pedir também. Eles mandam pra todo mundo, a Carvin, né, é carvin.com, e a outra é soloet, soloet.com também, aí dá pra encomendar, você escolhe madeira, tudo, é... É muito... Você falou, acho que usou no DVD, né, trouxete pra cá pra gravar o DVD. Como é que é, então, a tua rotina, né, fora da universidade, de Boston, concertos, apresentações, oficinas, agenda muito cheia, como é que é? Tá sempre cheia, porque, se eu não tenho nada agendado, eu invento projetos pra fazer, né, então, em 2005, eu escrevi o primeiro livro, que é de palhetada híbrida, que combina palheta e os dedos pra tocar. Já ia te perguntar, o que é isso? É, palhetada, é simples, na verdade, deixa eu ver se tem uma palhetinha, que eu posso mostrar aqui. É assim, ó. Mas sempre tem uma palheta no bolso, né? Ah, sempre eu tenho, sempre, sempre. Esquece celular, chave, mas palhetas não. Não, não, palhetas não. E tem aqui, tem no carro, tem no bolso do chaveiro, tem tudo. Pessoal, interessante. É, o que é... Esses livros que eu... Foram três livros, né? Não é uma técnica que eu inventei, mas é uma técnica que eu coloquei... Fiz a pedagogia do negócio, fiz a metodologia para o sujeito aprender desde o começo. Como o músico clássico toca só com o dedo, e o guitarrista toca só com a palheta, normalmente, como eu tenho a formação clássica, naturalmente eu tocava assim. Eu pegava a palheta e tocava com os outros dedos também. Junto. Então, se vai tocar um samba, vai tocar um, sei lá, um jazz, uma coisa, tem a questão do acorde. Então, para palhetada híbrida, eu consigo tocar todas as técnicas que são de palheta e as coisas de dedo também. Então, fica meio que dois em um, assim, entendeu? Daí o nome palheta... Híbrida. Palhetada híbrida. Palhetada híbrida, exatamente. Então, eu não aconselho que seja a primeira técnica de um guitarrista. Eu aconselho que o guitarrista estude primeiro a palhetada sozinha, estude o clássico, a técnica clássica, depois, junto os dois, né? Como é que você vai misturar duas coisas para você, sabe, uma meio capene, assim? Então, eu acho que é interessante os dois. É uma técnica mais para intermediários e avançados, assim. Mas, tá dando... Como é que eu vou dizer? Os livros estão sendo super reconhecidos e eu fico super feliz. Isso é um lado, né? Um outro lado fora de dar aula. E eu tenho grupos também. Tenho o meu grupo, o meu trio. Eu toco com mais dois grupos que a gente viaja pelos Estados Unidos bastante. Um é o Mozik, que, na verdade, é com o mesmo baterista, Maurício Zotarelli. E também tem mais um pessoal lá do... que mora lá nos Estados Unidos. Esse meu amigo baterista é paulista. Foi até... Ele veio para Santa Maria para gravar o DVD. Ele mora em Nova York. Então, Nova York e Boston é super pertinho. Então, eu tô sempre... Pra cima e pra baixo. Eu toco bastante em Nova York, bastante em Boston também. E, às vezes, a gente viaja com o motor. Faz uma turnezinha pelo país, assim. Então, minha vida é assim. É dar aulas. E daí, como é super flexível o meu horário, tipo, eu tenho bastante dias de folga. A cada cinco semanas eu consigo tirar quatro dias de folga. Aí eu tenho três meses agora. No caso agora, que é o inverno aqui, lá o verão. Então, eu tenho três meses pra fazer outros projetos. Vai ficar por aqui mais tempo também? Vai ficar por aqui mais tempo. Recente chegaste, né? Faz uma semana. Recente cheguei. Eu fico, assim, pulando de galho em galho, né? Porque tem a família da minha esposa, que é de Porto Alegre. Então, eu fico uma semana lá, uma semana aqui. E a gente, às vezes, tenta tirar uma semana pra descansar mesmo, né? Então, vai em alguma praia, em algum lugar. Certo. Bom, o primeiro dos livros é esse, então. Fala, acho os livros. Temos mais, então. Na verdade, eu lancei... São três livros de palhetada híbrida. O primeiro deles ensina o básico da técnica. Enfim, como fazer... Como assim, ó. Começar do zero na técnica. Depois, o segundo são só permutações que eu fiz... Mais ou menos permutações matemáticas. Testei todas elas. E tem quase 1.500 permutações. Então, tem quase 1.500 exercícios no livro. De combinação dos quatro dedos com esses dedos aqui. Então, é um livro super, assim, cru, sabe? Mas é interessante pra desenvolver toda a parte motora. Aí, o terceiro livro são frases prontas, que dá pra aplicar em vários estilos. São três livros. Três livros. E... Já... Eu vendo no meu site, também tem aquele Amazon, que vende. Mas já foram mais de 30 países a distribuição. Então, tá super legal. Qual é o endereço do teu site, Gustavo? É, gustavossusbrasil.com Só procurar no Google, lá, que é bem fácil de achar. Bem fácil de achar. Facebook, também. Facebook, também. Eu tenho três páginas. Tem uma do livro, tem uma da música e uma da... da... pessoal, assim. Certo. Bom, tu falaste do pessoal, né? Vamos conhecer um pouquinho, né? Pra encerrar o programa, então, a vida pessoal do Gustavo. Gustavo saiu daqui, foi pra Boston, mora lá há 15 anos. A família toda aqui, casado, né? Esposa também, familiares aqui. Como é que foi essa vida? Vocês têm filhos? Estão casados há quanto tempo? Como é que é o Gustavo em casa? O que que ele curte? O que que ele gosta além da música? Na verdade, o meu hobby é música. Eu chego... eu chego do trabalho, sento no sofá e vou e sento com a guitarra. Então, eu fico tocando o máximo que dá. Mas eu gosto de... eu gosto... agora eu tô viciado em Lego, né? Então, eu compro aqueles Legos de 1500, 1600 peças. Tô montando. Montei uma Kombi. Agora a gente tá montando tipo um cinema, assim, sabe? Então, tem três andares. Eu gosto de coisinha pequena de montar. Aqueles kits de montar carrinho também eu gosto de fazer. E eu também sou... uma atividade que eu faço, eu medito. Todos os dias, duas vezes por dia. Meditação transcendental. Eu acordo, medito por 20 minutos e a tarde eu medito também. Então, isso me ajuda bastante baixar a poeira e abre a questão da criatividade também. Eu peguei isso com aquele diretor David Lynch. Ele faz... ele tem uma fundação que é da meditação transcendental. Que é a mesma que os Beatles faziam. Então, é... Então, tá super bem, né? A mesma dos Beatles, né? É... Tá até o caminho, né? É legal, é legal. É legal. É interessante. Bom, é sua esposa então? Conheceste lá, é daqui? Ela é Porto Alegrense. A gente tinha amigos em comum e acabamos... Eu conheci ela antes de ir pra lá. Uma vez a gente saiu, ela tinha noivo, eu tinha noivo. Então, cada um tinha seus... seus lados. Mas eu fui pra lá e acabamos desmanchando o noivado. Ela desmanchou o noivado aqui. E como a gente tinha amigos em comuns, começamos a conversar. Ela foi pra lá me visitar e eu fiz a proposta. E faz 11 anos que ela tá morando. 12... 13 anos que ela morou. 13 anos já. Olha só. Companheira de Boston então mesmo, né? Ah, sim. Todo esse período por lá. Ela é professora lá. Quem conheceu o Gustavo na época que ele fez a faculdade? Ele tinha um cabelão comprido, né? Hoje ele tá com o cabelo curtinho. Me contou que faz pouco tempo que cortou, né? E tem uma história legal também nesse corte de cabelo. Conta pra gente, Gustavo. Na verdade, a gente ficou sabendo que até uma campanha tem todos os anos de raspar a cabeça pra... como incentivo pras crianças que tem câncer do hospital de Boston, do hospital das crianças de Boston. Então eles se juntam num ginásio, uma galera assim, sabe? Que junta dinheiro por um mês mais ou menos, na internet com doação. E daí tem um dia que vai lá e todo mundo rar pro cabelo. Quem tem o cabelo comprido até doa o cabelo, mas o negócio não é a doação do cabelo. É realmente o símbolo de raspar o cabelo. Mas era zero, assim. Então eu e ela fizemos e levamos mais alguns amigos. Isso faz dois anos. Que bacana. E eu gostei da ideia, né? Porque não tem que pentear, prender, botar condicionador. Acorda, passa uma toalha, quer dizer, depois do banho novamente, e tá pronto, entendeu? Então, menos uma coisa pra poupar meu tempo, daí dá mais tempo de ficar envolvido com a música. Exato. Não, é iniciativa também, né? De mostrar pras pessoas que infelizmente tem que acabar cortando por uma doença dessas. É, não, foi super emocionante, assim, porque você vai, assim, mulheres, os cabelos, assim, até a cintura, zero, né? Sai todo mundo carequinha mesmo, zero, zero, eles passam, depois passam a gilete, assim, você sai, mas é muito legal. Porque eles levam as criancinhas também, né? As que podem ir, né? Tudo carequinhas também, né? Eu ia te perguntar do contato com quem eles fazem, principalmente as crianças que estão fazendo a quimioterapia, então é muito legal, assim, pra eles verem que é ok, sabe? Então, os adultos, tudo fazendo, é muito bonito, muito legal. Que legal, Gustavo. Bom, pra encerrar, então, o nosso programa, né? Com essa história. E eu gostaria de agradecer, então, a sua atenção, né? E também... Eu agradeço, Ana Kelly. Obrigada, mais uma vez, aí, na TV Campus. E a gente vai encerrar o programa com um pouco do som, né? Do Gustavo, pra você conferir aí do DVD dele, né? Especial. E a gente fica com a música dele. Obrigada, então, Gustavo. Obrigada aos nossos telespectadores e até a próxima semana. Obrigado. 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 Obrigado.